Boa tarde para você, já estamos de volta com o Governo Agora. O Ministério da Agricultura lançou hoje uma campanha para incentivar e fortalecer as redes de produtores de orgânicos durante a pandemia. O foco da campanha lançada este ano pelo Ministério da Agricultura é a comercialização dos orgânicos, principalmente durante esse momento de isolamento social. E a intenção é estimular cada vez mais o serviço de teleentregas. Essa foi a solução encontrada por muitos produtores rurais, como a Gildo. Com a pandemia houve um aumento muito grande no número de entregas, então a gente teve que se reinventar e graças a Deus a gente está conseguindo. É muito importante também apoiarmos financeiramente esses empreendedores pequenos, pois estaremos garantindo, além do alimento saudável para as famílias, a geração de renda para os produtores de hortifruti, que enfrentam com resiliência esse momento difícil, porque passa o mundo. Para essa nutricionista, ao consumir produtos orgânicos, estamos fortalecendo a agricultura familiar e também o nosso sistema imunológico. A alimentação fresca, orgânica, à base de plantas, é a grande estratégia antiviral individual de quem pode comer nessa pandemia, porque está muito difícil controlar os outros aspectos. Comer bem a nossa vacina. Mudanças na divulgação dos dados da Covid-19 no país. A partir de agora, as informações vão ser publicadas em uma plataforma interativa, com análise de casos e mortes por data de ocorrência. O repórter Paulo Garritano tem os detalhes. As informações sobre a Covid-19 terão um novo modelo de divulgação. A partir de agora, o cenário atual da doença vai ter uma abordagem com análise de casos e mortes por data de ocorrência, de forma regionalizada. Com o uso da data de ocorrência e não da data de registro, será possível ter um panorama mais realista do que ocorre no país. O objetivo é criar condições para a adoção de medidas mais adequadas para o enfrentamento da Covid-19. Além disso, o Ministério da Saúde decidiu que os dados fornecidos nas coletivas de imprensa sobre a pandemia passarão a ser entregues em plataforma online, para que toda a população realmente tenha acesso às informações. Paulo Garritano, do Rio de Janeiro, para o Governo Agora. A gente transmite para você ao vivo, daqui a pouco, a coletiva do Ministério da Saúde com atualizações do novo coronavírus. Essa edição termina aqui. Até já.